E aí pessoal, eu sou o Breno Hayashi do canal Hightech e eu já deveria ter testado os Redmi AirDots há um bom tempo, mas eu só consegui um par algumas semanas atrás. A versão que eu peguei é a atualizada, chamada de AirDots S, que conta com os novos modo game e modo mono. Na caixa, além dos próprios fones, nós recebemos dois pares de pontas de silicone, nos tamanhos grande e pequeno, já que o médio já vem pré-instalado. E na parte de baixo da caixa, vemos um manual todo em chinês. Esse daqui é um dos fones TWS mais baratos do mercado. E tendo em si mente, eu achei o AirDots S sensacional. Em termos de construção, tanto a case quanto o fone são feitos de um plástico mais simples, na cor preta e com acabamento fosco, que eu sempre gosto bastante. Nesse ponto, eles são exatamente iguais ao modelo anterior, com essa case sendo bem compacta e com uma construção razoável. Eu só prestarei um pouco mais de atenção para a tampa dela, que é mais fina e pode quebrar caso você seja muito descuidado. As earbuds em si são muito compactas. É um design extremamente simples e que não chama muita atenção. Você não vai ter aquele negócio gigante preso na sua orelha. E ele é um fone bem levinho, que não incomoda de jeito nenhum. Além disso, eles ficam bem fixos na orelha. Durante caminhadas e corridas, eu não senti que ele fosse cair. Eu só tive problema uma vez, enquanto eu estava fazendo, ou pelo menos tentando fazer flexões. E eles têm uma leve resistência à água, que vai proteger um pouco contra o suor, mas provavelmente não contra chuvas. Só uma coisa que eu tenho que ressaltar sobre o conforto deles, é que eles vêm com aquelas pontas de silicone extras, com tamanhos diferentes. E pela primeira vez, eu preferi a ponta menor. Então é possível que, caso o seu canal auditivo seja um pouco mais estreito, você ache os AirDots desconfortáveis. O controle dessas earbuds é diferente dos outros fones TWS que eu testei, que tinham um painel touch nas suas laterais, enquanto este tem um botão físico. Isso vai trazer algumas vantagens e outras desvantagens. O maior ponto positivo é que os cliques acidentais vão ficar muito mais aros, quase inexistentes, mas ao mesmo tempo, você acaba empurrando um pouco o fone para dentro das suas orelhas quando quer apertar esses botões. O controle não ser touch acabou sendo um ponto até positivo para mim, mas eu realmente não gostei muito das funções que eles realizam. Os dois lados fazem a mesma coisa. Um clique dá play ou pausa a sua música. Dois, ativam o assistente de voz. Com três cliques, você aciona o modo game e ao segurar, você consegue desligar o fone. As maiores reclamações que eu já vi são sobre a falta de controle de volume e na impossibilidade de passar ou voltar às músicas, que na minha opinião é o maior problema desse fone. Ter que pegar o celular para aumentar ou diminuir o volume não é um problema muito grande, mas poder mudar de faixa é um conforto difícil de ficar sem. Mas de qualquer forma, a qualidade sonora dos AirDots S é bem aceitável, do jeito que eu imaginava. Você não tem aquela claridade e nível de detalhes de fones mais caros, mas para o dia a dia, eu acho que ele atende muito bem. Ele atinge volumes até bons, mas eu recomendo limitar a uns 70%, porque depois disso eu percebi uma grande perda de qualidade, com o áudio ficando até um pouco estourado. E para chamadas, ele também segue esse padrão de qualidade. A voz da outra pessoa fica bem abafada e o som do microfone dos AirDots tem um ruído de fundo, além de captarem muito do ruído externo, que é um dos problemas que a Redmi supostamente resolveu nos AirDots 2. Outro ponto fraco desse fone é a sua vedação sonora. Você consegue ouvir normalmente os barulhos ao seu redor. E o mesmo vale para o vazamento de som. As pessoas que estão perto de você vão ouvir o fone com certa facilidade, em um volume comparável ao dele fora do seu ouvido. Mas vamos falar das melhorias do AirDots S em relação à versão inicial, que são os modos mono e game. O primeiro significa que estes fones não funcionam mais naquele padrão mestre e escravo, que geravam muitas dores de cabeça, com problemas de conexão entre as duas AirBuds. Neste novo modelo, você consegue usar um lado independente do outro. E pelo menos no meu uso, a conexão foi sempre extremamente estável. Já o modo game é o que você ativa ao apertar uma das AirBuds três vezes consecutivas. E ele serve para diminuir a latência do fone, para que não exista tanto atraso entre imagem e som. Eu confesso para vocês que eu já não tinha percebido muito delay ao assistir vídeos ou jogando alguns jogos mais simples. Mas em FPS, esse modo realmente fez diferença. O único ponto negativo dele é que pode gastar a sua bateria com maior velocidade. E falando nela, o AirDots S não vai ser nenhum campeão. Mas a bateria dele teve uma duração boa para mim. As AirBuds em si duram mais ou menos quatro horas. E a case consegue carregá-las duas vezes, totalizando uma autonomia de pouco mais de 12 horas. Só que tem um ponto importante para se ressaltar. Quando atingem os 20%, as AirBuds começam a dar vários avisos sonoros de bateria baixa. E como as duas são independentes, elas não dão aviso na mesma hora. O que fica bem chato. Aí, pelo menos para mim, acaba que o tempo realmente utilizável do fone é menor que essas quatro horas. Já para recarregar, as AirBuds demoraram cerca de uma hora, enquanto a case inteira ficou cheia em duas horas. Que é um tempo que eu achei muito bom. O que eu não gostei muito, foi o fato da case não indicar quanto de carga ela ainda tem. Mas pelo menos os fones, a gente consegue acompanhar pelo celular. Resumindo, este é um fone que eu gostei bastante. Ele não tem a melhor qualidade do mundo, mas o custo-benefício é excelente. Dá para ver certinho os pontos que eles economizaram. Como a manutenção de um conector micro USB e o não fornecimento de um cabo para carregamento. Mas mesmo assim, eu acho que ele vale a pena. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o Redmi AirDots S na GearBest. Então, caso tenha interesse em comprar, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!